O acidente com o ex-prefeito de Ananás, Wilson Saraiva, aconteceu no início da noite desta segunda-feira, na BR-153, próximo à cidade de Guaraí. Saraiva estava viajando em um veículo da Associação Comunitária de Ananás, a ACA, da qual é fundador, junto com o líder comunitário e político Raimundo Maciel de Figueiredo, conhecido como Curica. De acordo com as informações levantadas, chovia muito no momento do acidente, o que pode ter causado aquaplanagem. A caminhonete L200, dirigida por Figueiredo, saiu da pista e bateu em uma árvore às margens da rodovia. O carro ficou destruído, mas tanto o motorista quanto o ex-prefeito não tiveram ferimentos graves. Os dois foram socorridos e encaminhados para o Hospital Regional de Guaraí e, em seguida, transferidos para Palmas, onde passaram por exames e já receberam alta hospitalar.